Música Oi pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis e seja bem-vindo a essa cara de sono aqui, rapaziada. Chegamos de Porto Rico, mano, terceira temporada louca, já fiz muita, muita coisa aqui, a gente chegou ontem. E mano, vou falar pra vocês, foi muito foda demais, tá ligado? Fazer essa terceira temporada pra vocês E hoje venho dizer pra vocês que chegou uma parada, tá ligado? Chegou uma parada nervosa que eu comprei pra minha filha Igualzinho vocês estão vendo aí na thumb Só que a grande questão é o quê? Vocês já viram na thumb, já tá na thumb, já tá tudo aí Mas tá dentro da caixa Eu vou abrir agora, junto com a minha filha, bem cedinho E eu quero ver a cara dela, tá ligado? Quando ela ver que ela ganhou uma BMW i8 Mano, é isso mesmo, uma BMW i8 de controle remoto Golzinho, é golzinho o carro do Renato original, o real, tá ligado? Mano, é muito lindo demais, tá ligado? Então vamos descer ali pra baixo Deixa muito like Lembrando que a minha pequeninha tem um canal lá no YouTube, mano Se você ainda não é inscrito, vai lá dar uma forcinha pra ela Que ela tá quase chegando a 1 milhão de inscritos, hein? Vamos lá, molecada Bom, graças a Deus, Cambé amanheceu assim, mano Com esse tempo lindo, com esse tempo maravilhoso Tava chovendo outra noite Mas graças a Deus agora parou E cadê meu nenenzinho? Ah, cê tá aí O que cê tá fazendo? Vé, eu tava agançando Filha do céu O papai comprou Uma coisa legal Pra você brincar no quintal A perninha Até parece Filha, amor O pai comprou uma coisa pra você Que é muito legal, filho Um presente enorme Você quer ver? O que que você acha que pode ser? Ela já tá chutando já É de... Não, do Natal não Do Natal é de outra coisa É uma caixa? É uma caixa gigante Que que será que é, hein? Vamos lá buscar? O que que cê acha que é, amor? Não sai Ah, ela não acabou de acordar, meu amor Mas onde será que tá essa caixa, filha? Cadê? Aonde será que tá, filha? Aqui, ó Tá aqui, Calou Olha, gente Essa aqui, pra quem não sabe também Chegou agora Esse aqui foi um outro presente Que a Pérola ganhou, né, filha? Filha, é o seguinte Ó, vem cá Vem cá, ó Galera, dá uma olhada na garagem da Pérola Só pra vocês terem noção, ó Essa garagem hoje, né, amor? Tem carro Tem jipe Tem bicicleta Tem moto Tem patinete Ó a garagem do pai Tem a BMW cinza Tem a BMW da X1 Tem a BMW Nós gostamos de BMW, né, filha? BMW é uma marca boa, né, amor? De carro Então, filha Ó, vem cá É agora, amor Ó, vem cá Você também É agora, ó Filha, ó Fica aqui Que o pai vai trazer pra você, tá? Dois minutinhos O pai só vai acabar de fazer meu café Que vai queimar meu café E o pai já vai vir Bom, filha É agora, ó Não pode tirar o boné da cabeça, tá bom? Só hora que o pai falar Não pode tirar de jeito nenhum, beleza? Então tá bom Olha, filha Fica aí Não olha Não olha Olha aqui, galera Aqui que eu comprei papel Não olha Não olha Olha isso aqui Filha, esse aqui É o novo presente Que o papai comprou pra você O que é isso aqui? É um carro Mas que carro que é esse? É um carro azul Como assim um carro azul? Qual que é a marca dele? Marca É, BMW Isso, é uma BMW Isso mesmo Filha, o papai comprou uma Deixa o pai soltar Ah, o pai comprou com amor Vem ver o que eu comprei Galera, na moral Essa BMW W8 aqui, ó É igualzinha do tio Renato Filha Igualzinho do tio Renato Você vai querer tirar um racho com ele? Vou Você vai querer mostrar a BMW pro tio Renato? Vai? Bom, gente É o seguinte A gente vamos abrir agora Vamos lá, gente Vamos abrir Vamos abrir aqui Vamos abrir, filha Tem outra caixa? Nossa, filha do céu É muita caixa É muito grande Nossa, moleque Branca ainda, filha Nossa, velho Fiz questão, galera De comprar Igualzinho do tio Renato Olha o tamanho desse carrinho aqui Mano do céu É muito louco demais Ele quer um carro? Nossa, é muito pesado, galera Tudo vai dar pra tirar Vamos fazer o seguinte, galera Eu vou tirar esse carrinho aqui da agora E a gente vai fazer depois um mega videoclipe A gente vai montar ele Que ele vem se montar Mas, mano Eu tô mais ansioso que ela, tá ligado? Porque esse aqui é uma da geração dos carrinhos E um dos melhores que tem, tá ligado? É uma coisa... Mano, é surreal, tá ligado? É muito surreal um carro de verdade Eu vou tirar aqui rapidinho A gente vai montar e vamos ver essa parada junto Deixa eu aguentar isso Bom, gente Tirei o carro da caixinha Olha esse... Não Véi Olha os detalhes desse carro aqui, velho Olha isso, mano Monta Olha os detalhes Olha isso, amor Lindo Não, você tá louco Olha aqui Igualzinho do Renato, velho Você tá maluco Olha aqui os detalhes daqui de dentro Não, não tem portinha Você entra por dentro Porque a porta dele é aquela que sobe assim, ó Né? Como ele é rebaixado Como ele é rebaixado, não precisa Você entra por dentro Nossa, filha Você vai abalando Esse dia eu fiz um vídeo com ela Eu vi É óbvio, né amor Eu vi É, mas você não viu, né? Não, acho que eu vi Por isso que eu comprei Achei legal Olha, filha Olha, olha Aqui tá as peças, tá? Ou seja, o carrinho ele vem desmontado Então eu e a Pela vai fazer o quê? Montar o carrinho Você vai ajudar, mãe? Vou Você é mecânica? Eu não entendo, né? Eu não entendo mais que eu Quero ver se vai dominar, hein? Vamos lá, galera Então em 3, 2, 1 Vamos começar a colocar essas peças Na BMW da Pela Vamos lá, gente Vamos lá, gente Bom, galera O tempo passou A gente já foi no Burger King Gravar com a Pérola de Bruxinha É, no McDonald's Que no Burger King tava lotado Ele não faz barulho quando liga, né? Tá pego, filho Chegou a patinar a molecada Ficou pronto Não, não Não, pera, pera, pera Ixi, esse não pode descer aqui, filho Isso não quebra Esse é rebaixado Deixa o pai arrumar pra você Desce aí pro pai arrumar Nossa, velho Na moral, galera Vou só aproveitar aqui, filho E mostrar em detalhes pra vocês Olha que carro mais bem feito Olha isso aqui, Renato Garcia Olha isso aqui, velho Até a machinha aqui Igualzinho Vocês podem ver do carro Muito legal, velho Muito legal Gostei, ó Fica piscando esses negócios aqui atrás LED Eita Esse cabinho branco É, pra ligar o rádio se quiser Mas não precisa, não Bom, gente Coloca o cinto, né, filha Coloca o cinto Pronto Colocamos o cinto Bom, gente A gente acabou de desligar Tem que ligar aqui, filho Ó Nossa, mãe É forte que o do tio Renato Agora eu coloco Ah, moleque Vai, filha Aí aumenta o volume Vai Doce Ai, já riscou tudo Bateu em oito Nossa, amor do céu Muito louco demais, velho Olha esse Não, olha a traseira desse carrinho, velho Olha isso Mano do céu Olha essas rodas E aí, filha O que você achou? Acho que é legal Legal? Olha a frente do carro, velho É igualzinho da E8, mano Olha isso Nossa Ah, não, amor Tinha que ter pra mim Tinha que ter pra gente Grande, tá ligado Tinha que ter pra gente grande Ué, mãe, tem aí? Ai, filha, vai bater Dá ré Ufa Ufa Mas não, mas tem que ter assim, ó Pequeno pra gente grande Igual do Renato É muito caro Ainda não dá pra comprar um daquele Dá ré, filha Dá ré Aí Imagina agora, né? No Burger King de 8 Vamos Ó, dando ré Galera, só que a bateria dele Não carregou cem por cento Ré 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 Ufa Dá ré, dá ré Pra lá, assim, ó Ó Você tá muito pouca bolinha, velho Dá ré Aperta o freio Vai, aperta Acelera E aí, isso aí não é nada Vai, aperta Acelera Aê Agora pra lá Aê, meu Jesus amado, viu? É, porque, mano É rebaixado Respeita a origem dos rebaixados, filho Nossa, meu amor Eu amei É o mais bonito É o mais bonito Até agora É o carro dela mais bonito Não, a garagem dela agora Tem que fazer um vídeo Minha garagem em 2021, filho Vou fazer Nossa, mano Ideia Adorei demais o brinquedo Muito bem feito Olha aí, velho E aí, filha O que você tá achando? É, só que eu acho que tem que carregar Eu tô achando ele meio fraco Você não tá achando que isso? Você não tá achando ele meio fraco, filha? Acho que tem que carregar 12 horas 12 horas, né? Eu também acho A gente deu uma carga de 6 horas, 5 horas Vai, filha Aê, agora vira o volante Tudo pra lá Vira o volante, vira Vai, filha Vai, vai, filha Vamos lá no quartinho Na pracinha Vamos Vira, vira, vira Muito legal, velho Deu até vontade de me andar Deu até vontade de sentar ali e dar um rolê Fala, filha Fala, filha Vamos desligar aqui, ó Top, né? O banco aqui, a interna do banco É esse aqui, ó É o que eu quero fazer no meu carro É esse aqui, desse jeito aqui, ó É uma tendência agora É nova Imagina aquele vermelho Meio contraste laranja Eu acho que ficaria legal, tá ligado? Mas tá aí, molecada Esse aqui é o novo carro da minha filha É uma BMW 8 Nervosa Linda, 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 linda E lembrando que aqui na casa, né, mano Ela tem ainda, né Esse jipão aqui Que é um mini quadriciclo gigante Ela tem esse outro aqui, ó Que é um jipinho Ela tem a motinha elétrica Ou seja A garagem da Perola Reis Tá ficando completa Não só a dela Mas a nossa aqui também Enfim, não deixa eu desejar, não Que negócio de BMW É uma BMW É duas BMW Essa aqui tá com muito problema Deu um BO E vou levar pra arrumar Essa semana Essa semana ela já vai pra arrumar Na verdade, quando sair esse vídeo Ela já vai tá arrumando Beleza? Bom, rapaziada Tá isso Se você curtiu esse vídeo, mano Por favor, deixa muito seu like, tá ligado? Se você curtiu a reação O fato da gente ter trago uma BMW dessa, tá ligado? Uma BMW, tipo Jura, igualzinha do Renato E eu quero pensar em algum vídeo Pra gente fazer com essa i8 Com ele, tá ligado? Então eu queria muito Que você deixasse alguma ideia Pra gente fazer uma trollage Alguma coisa Um racha com o Renato Não sei, uma zoeira Ou dizendo pra ele Que eu vou comprar uma i8 Eu não sei Me ajuda aí com alguma ideia Que a gente vai fazer aqui Fechou? Então é isso aí, rapaziada Vou deixar o vídeo por aqui Que você gostou, mano Se inscreve no seu like E tá um junto Valeu, é nóis E... Uhul E... E...